Peso no amor e mágoas no meu coração Sofri com marcas na desilusão Pessoas que mal escolhi Só fez pra machucar meu coração Depois que eu te conheci A minha vida transformou Tristeza virou alegria Tudo é fantasia Com você, amor Tudo Tudo pra melhor A minha vida hoje é só alegria E só de acordar com você todo dia Com esse sorriso e um beijo de bom dia No café da manhã E cobrar melhor Antes eu só chorava Hoje eu não choro mais Aquele homem triste Hoje não existe mais Dá pra ver no meu sorriso Nas redes sociais Sofri com marcas na desilusão Pessoas que mal escolhi Só fez pra machucar meu coração Depois que eu te conheci A minha vida transformou Tristeza virou alegria Tudo é fantasia Com você, amor Tudo pra melhor A minha vida Tchau 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 E o meu coração pediria Duas vezes você Todos meus sonhos são Deus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar, te lembrar Se fosse preciso escolher Quem se amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração pediria Duas vezes você Se eu cuidasse, não sei como sou E a prevenção pode te odiar Mas só sei se em mim Você sabe que foi tudo Todos meus sonhos são Deus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar, te lembrar Se fosse preciso escolher Se fosse preciso escolher Quem se amar ou poder te esquecer Se o meu coração pediria 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 Vamos levando aqui Gente, como é que vocês estão Compartilha a live do Fabio Henrique Pedir a todos vocês Que compartilhem a live É, logo nós vamos tomar uma pinguinha Mas depois da live Não pode tomar Compartilha a live do Fabio Henrique No YouTube No YouTube, no Facebook Manda para os grupos aí Dá aquela fortalecida Vamos lá Daqui a pouco vai ter participação especial De Tony Kleber Ó Esse menino de São José do Rio Preto Você se separou Por mim Você se separou Minha vida teve Minha vida teve Até meu tempo Desenvolto Meu tempo Tanto pra esquecer Tudo que passei Com você Com você Com você E mesmo assim ainda Eu não vou dizer que já te esqueci Mas também E a minha vida não tem risco, sempre dou valor Eu posso até dizer ninguém te amou, tanto quanto eu também Mas você mereceu o amor que eu te tenho Quando você se separou E a minha vida teve fim, agora eu nem quero lembrar Que um dia eu, um dia bem, me sofrer, me sofrer E mesmo assim ainda eu não vou dizer que já te esqueci Eu posso até dizer ninguém te amou, tanto quanto eu também Mas você não mereceu o amor que eu te tenho Quando você se separou Quase a minha vida teve fim E agora eu nem quero lembrar Que um dia eu te amei E sofri e chorei Com você Eu chorei Eu te amei E chorei Essa próxima eu vou oferecer para todos que curtem o Roberto Carlos Vamos 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 A próxima Gente, obrigado, um abraço para todos vocês Dizer que é um prazer estar aqui hoje Depois de um pouquinho de atraso Mas graças a Deus resolvemos E agora nós vamos até que hora? Umas 6 horas da manhã? Vamos conversar com a vizinhança aqui Eles deixaram aí até umas 6 horas Vamos conversar com a vizinhança Vamos conversar com a vizinhança Vamos conversar com a vizinhança É, vamos chamar a vizinhança para a festa aqui Tempo longe de você Quero ao menos lhe falar A distância não vai impedir Meu amor de te encontrar A taxa não adianta mais A sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase movendo De saudade de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Para mim não adianta Tanta coisa sem você E então me desespero Por favor meu bem, eu quero Sem demora lhe falar Eu te amo 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 A canção do Neves já tá até cansado ali De tanto atender o pessoal ali Já aprendi até a letra, viu? Canta um pedacinho do refrão da música do Vávio Henrique Mudou pra melhor A minha vida hoje é só alegria Aí sim Vamos fazer ela então Essa canção eu queria oferecer pra minha esposa Pela segunda vez, né? Oferecer pra ela Mandar um beijo pra minha esposa Tá toda linda hoje aqui Depois ela vai vir aqui Depois Depois eu vou chamar ela aqui pra me dar um abraço É, um abraço, né? Ô Fabinho Oi Eu vou aproveitar e mandar pra minha noiva também É Eu vi que você fez uma declaração de amor Com essa música pra ela, né? Pois é Então Vamos então? Eu vi que você fez uma música de amor A vida não foi fácil não Foi só desprezo no amor Sofri com marcas da desilusão Pessoas que mal escolhi Só fez pra machucar meu coração Só fez pra machucar meu coração Vamos cantar assim, vai Eu fiz demais Dá pra ver no meu sorriso As redes sociais Sofri com marcas da desilusão Pessoas que mal escolhi Pessoas que mal escolhi Pessoas que mal escolhi Tudo mudou Tudo mudou Mudou pra melhor A minha vida hoje é só alegria E só de acordar com você todo dia Com esse seu sorriso Um beijo de bom dia No café da manhã Mudou pra melhor Antes eu só chorar Antes eu só chorava Hoje eu não choro mais Aquele homem triste Hoje não existe mais Dá pra ver no meu sorriso As redes sociais Mudou pra melhor A minha vida hoje é só alegria E só de acordar com você todo dia Com esse seu sorriso Com esse seu sorriso Um beijo de bom dia No café da manhã Mudou pra melhor Antes eu só chorava Hoje eu não choro mais Aquele homem triste Hoje não existe mais Dá pra ver no meu sorriso As redes sociais Dá pra ver no meu sorriso As redes sociais Dá pra ver no meu sorriso Chique! Com você, Alessandro! É isso aí, Gabinho! Agora aqui o pessoal que ajudou a gente A fazer essa live aqui, ó A Hortobom de Pirajuí Oi? A Hortobom de Pirajuí Traz produtos diferenciados E o melhor conforto pra você e sua família Colchões, bolas, travesseiros e acessórios Tudo Tudo com preços e condições Até 12 vezes sem juros Um terço de sua vida você passa em um colchão Então adquira o melhor na Hortobom Faça um orçamento sem compromisso com o Emerson Ou a Flávia Na Hortobom Pirajuí Na 9 de julho, 265 No centro O telefone é o 3572-1218-997-614984 Olha, Alessandro Eu estive lá na Hortobom Falei com a Flávia lá E eu tô precisando de um colchão, rapaz É, o melhor colchão é na Hortobom Um terço da vida da gente a gente passa no colchão Será que ela dá um desconto pra mim lá no colchão? Agora ela vai dar, né? Depois dessa? Ó, quem estiver assistindo a live aqui Chega lá que ela vai dar um desconto, hein? Desconto especial Desconto especial Desconto especial Super moderno pra sucos funcionais Frappês Creams Vitaminas Salada de frutas Lanches funcionais E também açaí Self-service incrível Pé de laranja Fica na 13 de maio Em frente ao Banco do Brasil A loja Cacau Show Pirajuí Está localizada na Rua 9 de julho Funcionando normalmente Das 9 da manhã às 5 da tarde E já está se preparando Para as novidades do final do ano Várias opções e presentes Dá uma passadinha na loja Pra você conferir Ou nas redes sociais Cacau Show Pirajuí Traço SP Você não vai ficar fora dessa, vai? Presentei quem você ama Com deliciosos chocolates Da Cacau Show GN acessórios de variedades Tem o presente certo pra você Também no final de ano Dê uma passadinha e confira GN fica na Rua Campos Salles 498 Telefones 3572 3243 996 91 5380 Garagem Estética Automotiva Lavagem simples Lavagem completa e cristalização Atendimento de segunda a sábado Ligue e fale com o Gilmar 997 74 3231 998 283724 Garagem Estética Automotiva Na Rua 7 de setembro 590 590 Varejão Santo Antônio Frutas, verduras e legumes Produtos de mercearia de primeiríssima qualidade Doutor Jorge Meirelles da Rocha 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 Número 120 Disque entregas Um abraço pra vocês Um abraço Vamos então na próxima Hoje eu sei Você sabe? Sei Então vamos Essa é apaixonada Outra vez Eu chego e caço E te encontro Acordada E me olha com desejo Mas não me pergunta nada O cheiro de outra alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura E jura que me ama Venho te esqueci do tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei em outros braços Hoje eu voltei pra casa E então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abraça com ternura Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não viria O seu encanto O seu encanto, a sua magia E só com você Faço amor de verdade Hoje eu sei 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 Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você Faço amor de verdade Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei Essa próxima aqui eu queria oferecer pra todos que curtem Roupa nova, Fábio Júnior Chique, hein? Você gosta de Fábio Júnior? Bão também, né? Gente, compartilha a live do Fábio Henrique, viu? Compartilha aí, manda pros amigos Pessoal que tá organizando um churrasquinho Daqui a pouco o Fábio Henrique vai tá mandando um abraço pra todos vocês Logo, logo, participação especial Temos várias participações especiais hoje com o Tony Kleber Cleito da dupla Cleito e Camargo Quem lembra do Rudy? Da dupla Rudy Robson Um abraço pro Rudy, viu Rudy? Bom bom, né? Bom bom, né? Apenas você tem o dom de mudar meu destino Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você descobri que não sou mais sozinho Você é um amor que a vida me deu de presente Sou um homem maduro Mas na sua frente Parece um homem Vamos cantar comigo, vai Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe E cada bota pra fora A gente briga A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Vamos cantar, vai Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe E cada bota pra fora A gente briga A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Amanhecer sozinho A cama um vazio Meu coração que se foi Sem dizer que voltava depois Sofrimentos meus Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brindas Nós nos amamos muito Dia e noite a sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você fazia sim Se te fiz algo errado Perdão, volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado um segundo E você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem respostas Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir E você é meu desejo De viver Sou menino e teu amor É que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma Pra você Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir E você é meu desejo De viver Sou menino e teu amor É que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma Só pra você Só você me fazia Te desejo Muito além do prazer Luísa Teu futuro em meu corpo E me ama E me ama Como eu amo você Vem Fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Inventa outra vez Vem Conquista meu mundo Dividir o que é ser Mil beijos e amor Em muitos lençóis Só eu e você Oh, linda Conte a mim teu segredo Pros meus sonhos Diga quem é você Livre Nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer 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 Oh, linda Obrigado Gente, é tão difícil cantar Tipo, sem Muita gente Tem alguém aqui Algumas pessoas Mas Fábio Henrique gosta de cantar Para muitas pessoas Quando eu ia cantar em barzinho Eu ficava todo nervoso Porque tinha É assim Quando tem três, quatro pessoas Cinco pessoas olhando para você É O compromisso, né Você fica com medo de errar Com medo Mas Graças a Deus Essa pandemia está acabando, né E vai voltar ao normal Não é, Alessandro? Queria agradecer a você, Alessandro Da Jornal FM Que está com o Fábio Henrique Aqui na live Viu? Estamos juntos, Fabinho Obrigado Obrigado, Mises de Coração Viu? Agora vamos ter a participação Do Otávio No sax Além do Otávio Está no técnico Técnico de som aqui E a gente vai Fazer uma junto aqui, Otávio Então, vambora Vamos de peninha? As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando Nós dois Eu fico ali sonhando Acordado Juntando O anço, o agório Depois Por que você me deixa Tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Se eu nem quer ser o seu dono É que o carinho Às vezes cai bem Eu tenho os meus segredos E planos Secretos Só abro pra você, mas ninguém Porque você me esquece e some E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me ganha A gente gosta, é claro que a gente cuida Fala que me ama, só quer dar boca pra fora Você me engana ou não está madura Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Vamos cantar então, vai! Muita gente gosta, é claro que a gente cuida Fala que me ama, só quer dar boca pra fora Como você me engana ou não está madura Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Vale, Otávio! Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o anço agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho O quê? Muita gente gosta, é claro que a gente cuida Fala que me ama, só quer dar boca pra fora Fala que me ama, só quer dar boca pra fora Uma semejana ou não está madura Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Só vocês comigo, vai Muita gente gosta, é claro que a gente cuida Fala que me ama, só quer dar boca pra fora Como você me engana ou não está madura Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Claro que a gente cuida Claro que a gente cuida Claro que a gente cuida Fala que me ama, só quer dar boca pra fora Claro que a gente cuida Como você me engana ou não está madura Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Onde está você agora? A dupla Denis e Denner. Você lembra dessa dupla, Carlinho? Com Marquinhos? Denis e Denner. Obrigado, viu, Denis, pelo vídeo, pela força que você deu, divulgar a live do Fabio Henrique. A gente está sentindo falta de você, viu? Ouvir, ouvir vocês. Queria mandar um abraço para o pessoal da Floricultura Rosa de Saron, o bar do Humberto. Ô, Humberto, grande abraço para você, viu, Humberto? Abraço mesmo. Fabinho. Oi? O Humberto agora está em três endereços, rapaz. É? Está no Jardim Paraíso ali, tradicional, bar. Está no Parque Clube, no centro da cidade. E também lá no Clube de Campo. Mas quando o cara é bom, rapaz, quando a cerveja é gelada... Gelada demais. Cerveja geladinha. Aqui é o puro malte que ele mandou para nós. Depois da live, vamos tomar uma, não é? Rapaz, estou louco para abrir logo. Vamos tomar uma depois da live, então? Vamos, vamos. Claro que vamos. Essa é apaixonada, hein? Ah, como quero te encontrar loucamente Estou sozinho procurando você Ah, como quero te abraçar loucamente Olha dentro dos seus olhos e diz Tranquilo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei Ah, eu sonhei nas frites vagas E o amor Provei seu beijo Mago em minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor A minha paixão Sou teu Por mais que eu queira te passar Como estou O meu coração Se nega a aceitar Faço bem, meu irmão E esqueço de te amar O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei Ah, eu sonhei nas frites vagas O que? O que? Não deu Pensei Pensei que fosse mais forte que esse amor Ah, eu sonhei nas frites vagas A minha paixão Sou teu Por mais que eu queira te passar Ah, eu sonhei nas frites vagas Ah, eu sonhei nas frites vagas Ah, eu sonhei nas frites vagas Obrigado 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 Com você, Alessandro É isso aí, Fabinho Com a gente aqui também a loja Catavento Moda Infantil Rosa de Saron Floricultura Atendendo com qualidade requinte Rosa de Saron Floricultura Tem coroas, arranjos, buquês, cestas variadas Rosa de Saron Floricultura Na João Justino da Silva 256 O telefone 997710722 Eu e ela confecções É a loja das meninas e dos meninos Roupas sempre atuais Adulto e infantil Masculino e feminino Além de biquínis, moda íntima Moda fitness, gestante Cama, mesa e banho Tudo pra você Todas as estações do ano 7 de setembro 274 O telefone da loja das meninas É o 3584-4328 Serralheria Ferrobras Portões, grades em geral Faça um orçamento sem compromisso Ligue e fale com o Tiago 1499616-0446 Star Girls A sua loja Melissa Pra Pirajuí e região A coleção, além de linda É muito confortável A Star Girls é a única representante Autorizada Melissa Aqui em nossa cidade Quem chegar na loja Falar que viu aí Assistiu a live do Fábio Tem 10% de desconto Em qualquer produto Rua 9 de Julho 340 A Telefone 3584-4728 Vicari Auto Peças Tudo em peças e acessórios Pro seu carro Caminhão ou trator Barão do Rio Branco É, na Barão do Rio Branco Ali pertinho do terminal rodoviário Telefone É o 3572-2883 WhatsApp 99828-8964-99107 10-12 Vicari Auto Peças Casa de Carne Cidade Jardim Do meu amigo Fernando Borborema Tem os melhores cortes Em suínos Bovinos Aves e peixes Um atendimento diferenciado A Casa de Carne Cidade Jardim Do Borborema Tem carnes assadas No domingão Amanhã Você pode encomendar Pelo telefone 3572-2329 Ou ir lá no açougue Na Casa de Carnes Na Dr. Jorge Meirelles da Rocha 248 Pensou em medicamentos manipulados? Pensou Farma Júlia Completa a sessão de perfumaria E medicamentos éticos Genéricos ou similares Descontos especiais Todos os dias E você pode parcelar Nos cartões Drogaria e Farmácia De Manipulação Farma Júlia Na Dr. Jorge Meirelles da Rocha 258 Ao lado da Casa de Carne Cidade Jardim Do Borborema Os telefones 3572-2014 3572-1359 998-60-1515 É o WhatsApp Da Drogaria e Farmácia De Manipulação Farma Júlia Um abraço lá pra Bia Pro Fernando Pra toda a equipe Bar do Humberto Tem a cerveja mais gelada Da cidade Deliciosas porções E o pastel frito na hora Três endereços agora Aqui em Pirajuí O tradicional Bar na rua Doutor Davi Negrizoli 271 No Jardim Paraíso Agora também No Parque Clube do Centro E no Clube de Campo Você vai no Clube de Campo Não precisa levar nada Tem tudo lá no No Bar do Humberto Viu? Tem carvão Carnes A sua bebida preferida Super gelada E o preço é bem baixo Quero mandar um abraço Lá pro Humberto Pra toda a família A família do Humberto Aí trabalha E serve A nossa Fabinho 22 e 20 Eu queria fazer um Agradecer Um conterrâneo meu É uma dupla Chico Amado e Xodó Eu queria agradecer eles Pelo vídeo Eles ajudaram o Fabio Henrique Na divulgação Chico Amado Pra quem não conhece Ele já esteve no Raul Gil Fizeram homenagem Pro Chico Amado Lá no Raul Gil Ele é de Pirajuí E ele tem algumas composições Com gente famosa Dá um Um som maior pra mim Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro A outra aqui, ó Quer, quer, quer Quer casar comigo Você bate em bons amigos Que nem o céu e o mar Quer, quer, quer Quer ser pra sempre minha Serei a honrainha A mim tanto faz Essa próxima aqui foi grande sucesso Do João Paulo e Daniel Eu me lembro Aquele dia em que você saiu Chamei, gritei seu nome E você nem me ouviu E por aí sem medo Foi se aventurar O tempo passou Você não quis O meu coração Cansou de te esperar A dor de uma moça A outro amor pode te curar Já tem alguém no seu lugar Já tem alguém no seu lugar Chico, amado e xodó Um abraço pra vocês Mais uma vez Muito obrigado, viu? Essa próxima aqui Eu queria oferecer Pra todos de Sumaré Pra Luciana e pro Rocha, viu? Pra todos de Sumaré Chico, amado, é de Sumaré A Lu tá aqui agora, né? É, agora a Lu veio de vez Mas ela tava em Sumaré Lu, Rocha, um abraço pra vocês Amou vocês, viu? Então puxa aí, sanfoneiro Queria mandar um abraço Pra todos da LP Store Serralheria Ferroforte Gofflande Portobom Boa noite de amor Procurei que mete Uma vida notunda Uma flor da noite Em uma boate Aqui na zona azul A dor do amor É com outro amor E a gente cura E escurar a dor Desse monte de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agorizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dona da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as gotas Sozinho de novo Tive que sair Vamos cantar comigo, vai! Saí de que jeito E nem sei o mundo Para onde vou Muito vacamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona azul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher Da flor da noite Da boa Ásia azul Você me pede na carta Que eu desapareça Eu nunca mais Se procuro E pra sempre Desguiça Posso fazer Sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Entendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer Com essa dor Que me bate Uma doença Corou Me mata O ciúme Obrigado Essa próxima canção É uma composição minha Eu fiz uma homenagem Para o meu pai Quando ele completou 81 anos de idade Eu fiz uma homenagem Para ele Dei de presente Para ele Essa música Por tudo que ele fez Por mim E pela minha família Por ter Nunca ter deixado Nós passar fome Então eu fiz Essa canção Para ele E eu queria Oferecer essa música Para o Alessandro Neves Que ele Curte muito Essa música E ele tem uma história Também Com essa música Isso para você Alessandro Obrigado Fabinho Quando Deus me expôs no mundo Ele me presenteou Antes mesmo de eu nascer Já sabendo o que fazer Ele me abençoou Me deu uma família nobre E apesar de serem pobres Fui criado com amor Quero falar com meu pai E pra mim foi um guerreiro Homem com honestidade Jamais faltou com a verdade Será sempre o meu espelho E assim seguiu sua jornada Pra gente nunca faltou nada E foi a custa de uma enxada Que não se alimentava Obrigado meu pai Disse eu nunca vou esquecer Hoje eu te agradeço Hoje eu te agradeço Pois tudo que eu tenho Eu devo a você Obrigado meu pai Obrigado meu pai Hoje eu vim te agradecer Pois sempre esteve comigo O meu melhor amigo O meu melhor amigo No mundo foi você Quero falar com o meu melhor amigo Quero falar com meu pai Obrigado meu pai Obrigado meu pai Isso eu nunca vou esquecer Hoje eu nunca vou esquecer Hoje eu nunca vou esquecer Hoje eu nunca vou esquecer Pois sempre esteve comigo Meu melhor amigo No mundo foi você Foi você Vai conseguir falar? Vou tentar Com a gente aqui na live do Fábio Henrique O depósito de bebidas e gás Brancalhão Tem o melhor gás da cidade Gás, líquido e gás Diz que bebidas e gás Entrega rápida 3572-1222 3584-5177 E 99897-1222 Riachuelo 998 Agora ficou muito mais fácil Imobiliar sua casa Na Piraju Imóveis Você tem tudo com os melhores preços E planos de pagamento Seja nos cartões Ou no crediário próprio Você vai deixar sua casa Ainda mais bela e aconchegante Com os móveis da Piraju Imóveis Piraju Imóveis Na 7 de setembro 599 Telefone 3572-3463 Rádio Jornal FM A rádio que está sempre A serviço da comunidade Vou dar uma passada aqui Em todos os patrocinadores O pessoal que está com a gente Na live aqui, Fabinho Center Ótica A sua ótica aqui de Pirajuí Hits Fotografia LP Store Pé de Laranja Cacau Show Cacau Show Catavento Serralheria Coffee Land Ortobom Chaveiro Pirajuí Piraju Imóveis Lado de Tinho Star Girls Depósito de Bebidas e Gás Brancalhão Vicari Autopeças Linda Mulher Garagem Estética Automotiva Sorveteria Beijo Gelado Variedade na 7 de setembro Farma Júlia Casa de Carne Cidade Jardim do Borborema Loja das Meninas e dos Meninos RH Fitness Esporte Neto Centro Automotivo Varejão Santo Antônio Salão do Doninho GN Acessórios e Variedades Rádio Jornal FM Floricultura Rosa de Saron Barco Humberto Pessoal que está com a gente Na live aqui Que ajudou Que a gente pudesse ter aí Condições de fazer a live hoje A Onet Agradecer a Aline E a Fran da Onet Que aconteceu um probleminha Liguei lá Rapidinho Eles mandaram mais sinal Para a gente aqui Obrigado Aline Obrigado Fran da Onet Obrigado de coração Fabinho Agradecer também O Drone Filmes Do Igor e o Bruno Obrigado viu Igor Obrigado Bruno O Otávio O técnico de som aqui Que está trabalhando Com a gente aqui Nos bastidores também Toda a galera O Marquinho Toda a galera aí O Danilo Queria agradecer o André O André Vischer Obrigado viu cara Obrigado de coração É o Vischer ou Vischer Vischer Queria agradecer o André O Vischer Agora ficou legal Esse é importante Eu queria mandar um abraço também Para o Doninho Doninho Lá do salão Doni O Doni deu um tapa Aqui no meu cabelo Essa semana Ficou show de bola A gente vai ter participação Agora né Agora E é verdade Olá meus amigos Aqui é o Tony Oi gente Aqui é o Cleber Estamos aqui Para te parabenizar Meu querido Fabinho Pelo teu trabalho Por essa voz maravilhosa E por estar levando Músicas sertanejas Para o Brasil inteiro Isso é um talento Menino que a gente ouviu E a primeira vez A gente já se apaixonou Para a voz Parabéns querido A gente quer ouvir uma canção Cantada por você De grandes amigos nossos Chitãozinho Chororó Páginas de amigos Mandada ali Tony Kleber Queria dizer que é uma honra Ter vocês participando Da minha live Para quem não conhece Tony Kleber Está com uma canção Que chama Minha Oração Ela é o maior sucesso No Brasil inteiro Eles fizeram essa canção Já faz algum tempo E se encaixou certinho Com o que a gente Está vivendo hoje Tony Um abraço para você Um abraço para o Kleber Eu queria já aproveitar E mandar um abraço Para o Para o fã clube Do Tony Kleber Célia Isabel Um abraço Para todos vocês E o fã clube Coração sertanejo Coração sertanejo Que é do Chitãozinho Chororó Um abraço Para todos vocês Viu Para o Júnior Obrigado Viu Júnior E o Tony Kleber Está com essa canção Chama Minha Oração E ela mais ou menos Assim Só teu amor Pode acalmar Meu coração Só teu amor Pode encontrar Uma saída A ti Senhor Entrego a minha oração Eu entrego a minha vida Um abraço Um abraço Um abraço Kleber Parabéns pela canção De vocês Viu E vamos atender O pedido dos homens Que Chitãozinho Chororó Padrinho dos homens Vai brincando Vamos então Essa é chique hein Ela ligou Ela ligou Terminando Tudo entre eu e ela Disse quem encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender E encarar Numa boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brincou comigo E se em poucas palavras Por favor Entenda O seu nome Vai ficar na minha agenda Na página de amigos Vamos cantar comigo Vai Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu Dentro dela Ainda vive em mim Imaginei que você Quisesse de mim Uma noite só de prazer Uma trança pés Tudo que você me falou Dói no meu coração A procura cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer A emoção Que senti com você De tudo que não pode ser Eu te quero E eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho 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 Pessoal, pedi a todos vocês que compartilhem a live do Fábio Henrique Manda para o amigo, manda para o grupo Pessoal em casa tomando uma E eu aqui sem beber nenhuma até agora, hein? Daqui a pouco nós vamos beber uma Agradecer o Danilo, o Marquinho, viu? Obrigado mesmo Obrigado pela força Pelo apoio Vamos curtir um pagodinho, então? Acho que o Fábio Henrique vai até ficar de pé aqui, hein? Essa aqui eu queria oferecer para o meu amigo Cidinho Cafelândia Cafelândia, rapaz, pensa num cara que gosta de pagode É ele Cidinho, um abraço para você, viu? Estou com saudade de você, meu Um abraço para o Vlad Vlad de Cafelândia também Grande amigo do Fábio Henrique Como é que uma coisa assim machuca tanto? Toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa que bate o meu coração É a dor mais funda que a pessoa pode ter É um vírus que se pega com mil fantasias Um simples doque de olhar Me sinto tão carente em consequência dessa dor E não tem ti e nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo num copo de cerveja E nela esteja a minha solução Então eu chego em casa todo dia embriagado Vou empregado, quarto e dormi com a solidão Meu Deus, não! Eu não posso portar essa dor Que se chama amor Toma conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você O que é que eu morro pra ser com essa tão liberdade? Estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei se vi tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei e egado, eu pissei na bola Troquei quem mais se amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acabou uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Olha só você Depois de me perder Vira só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Hoje é você que estás sofrendo amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te tenho Sonho que sonhei Isso não se faz Mas se jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena Que pena Entrega rápida 3572-1222 3584-5177 E o 99897-1222 Riachuelo 998 Agora ficou muito mais fácil Imobiliar a sua casa Com a Piraju Imóveis Na Piraju Imóveis Você deixa a sua casa Ainda mais bonita E aconchegante Piraju Imóveis Na 7 de setembro 599 O telefone É o 3572-3463 Casa de Carne Cidade Jardim Do Borborema A Casa de Carne Cidade Jardim Tem os melhores cortes Em suínos Bovinos Aves e peixes Atendimento diferenciado A Casa de Carne Cidade Jardim Tem carnes assadas Aos domingos Ligue e encomende a sua 3572-2329 Doutor Jorge Meirelles da Rocha 248 Pensou em medicamentos manipulados? Pensou Farma Júlia Farma Júlia Tem completa sessão de perfumaria E medicamentos Éticos, genéricos E similares Descontos especiais Todos os dias E você pode parcelar Nos cartões Drogaria e farmácia De manipulação Farma Júlia Na Doutor Jorge Meirelles da Rocha 258 Ao lado da Casa de Carne Cidade Jardim Do Borborema Telefones 3572-2014 3572-1359 E o Zap É o 998-60-1515 Bar do Humberto Tem a cerveja mais gelada da cidade Deliciosas porções Pastel frito na hora Agora em três endereços No tradicional bar Ali da Doutor Davi Negri Zola E 271 No Jardim Paraíso E agora No Parque Clube No centro da cidade E também no Clube de Campo Você vai lá no Clube de Campo, Fabinho Não precisa esquentar a cabeça Não precisa de nada lá Tem tudo no bar do Humberto Viu? Faz tempo que eu não vou lá Viu, Alessandro? Já está funcionando Amanhã a dia Rapaz, eu estou parecendo Bicho aqui dentro de casa Eu não saio para lugar nenhum Não, tem que sair Lá tem carvão Tem gelo Tem bebida gelada Tem carne E o preço é baixinho Você acredita que Agora que eu fui conhecer Minha esposa Eu não conhecia ela E tanto que eu fiquei aqui em casa Eu estou conhecendo ela agora É verdade Você acredita? Os maridos que superarem a pandemia São heróis Eu vou falar para você Parece que A gente está se dando mais certo agora Do que antes da pandemia É Que bom Rapaz do céu Mas está chique demais Não é sorvete, né? Mas que bom Que bom Você viu o que aconteceu com o Luan Santana? Gustavo Lima, Luan Santana? Você viu ou não? O que aconteceu com o... Você não ficou sabendo? Não Soltou a moeirada na pista Verdade Meu Deus Mas vamos voltar O Zé Felipe guardou um lá É? É Mas está bom demais Vamos lá Tem participação especial agora, Fabinho Tem participação? Tem participação especial Sabe quem é? Quem é? É o Cleito da dupla Cleiton e Camargo Verdade? Verdade Rapaz Olha só Vamos ouvir Vamos ouvir Fala moçada Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Cleiton Do Cleiton e Camargo Gente, estou passando aqui Na live do meu irmãozinho Fábio Henrique Para parabenizar você Por essa live linda, irmão Está lindo Cantando bonito Banda boa Cenário bonito Só com o seguinte Estou sentindo falta Uma música nossa No repertório aí Coloca Cleiton e Camargo No seu repertório, cara Agida a rabiscada Manda ela aí Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Juju, garoto Sucesso, é nóis Rapaz Será que vai ficar bom assim? Sim Vai ficar Cleiton É uma honra ter você Participando da minha live Queria mandar um abraço Para você Um abraço Para o Camargo Obrigado mesmo De coração Pela força Obrigado mesmo Vamos ver se sai aqui Mas não sei se vai ficar boa Desse jeito Mas vamos Vamos tentar, Carlinho Vamos ver o que sai aqui então Você fala por aí que não me anda Você jura que já não senti mais nada Mas a noite é pesadelo em sua cama Solidão da madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda Cabiscado São sintomas de paixão mal resolvida E de um amor mal acabado Vamos cantar comigo vai Você deita mais sem sono Se levanta Faz de tudo pra dormir Não adianta Tá morrendo de saudade Por ocuro Não vem me procurar O quê? Quem esqueceu Não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece E rasga Não se va, pisca, agenda Quem esqueceu Não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Você deita mais sem sono Se levanta Faz de tudo pra dormir E não adianta Tá morrendo de saudade Por ocuro Não vem me procurar Quem esqueceu Quem esqueceu Não chora Quem chora Ainda lembra Quando se esquece E rasga Não se va, pisca, agenda Quem esqueceu Quem não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Quem esqueceu Quem esqueceu Quem esqueceu Não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Não chora 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 Ficou bom Ficou igual o Cleiton Mas ficou bom, né? Estilo do Fabio Henrique Eu acho que ficou ótimo, viu Fabinho? Obrigado, Cleiton Um abraço pra você Pra toda a sua família Um abraço pro Camargo Prazer ter vocês aqui na minha live Fabinho, tem mais uma participação especial aqui É o Caçador lá do Produto Aô, meu amigo Caçador Pra quem não sabe Dia 17 Eu já vou Já vou combinar com o pessoal aqui 17 de novembro Eu vou estar no Viola e Prosa Vocês estão convocados, hein? Viola e Prosa Fabinho Henrique Caçador, um abraço pela força, viu? Um abraço mesmo de coração Pra esse grande apresentador O Neir Caçador Obrigado Vamos ver o vídeo? Eu tô curtindo muito a sua live, meu amigo Dada uma música pra mim aí, vai Vida Vazia Vai ficar muito legal Obrigadão Beijo pra galera Essa é chique, hein? Vamos atender o homem? Pega o banquinho ali pra mim Fazendo um favor Que eu tô cansado já de ficar de pé Meu pé tá doendo aqui Não sei porquê Mas também eu tô de pé Desde as sete horas da manhã É, Danilhão Caçador, essa é pra você Vamos fazer, então? Que responsa, hein? Bruno e Marrone Depois que você foi embora A solidão entrou, trancou a bota E não me deixa mais Eu já tentei sair Tentei fugir Não consegui Eu já não tenho paz Até o meu sorriso é tão sem graça E não há nada que te faça É só tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? Me diz o que é que eu faço pra você voltar A minha vida Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Doite sem sono No abandono Eu não aguento Queria oferecer pra minha esposa também Que ela é fã Do Bruno e Marrone Ela deixa de assistir uma live de mim Pra se ver a do Bruno e Marrone Né, preto? Até o meu sorriso é tão sem graça E não há nada que te faça Essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? Me diz o que é que eu faço pra você voltar Pra minha vida Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Saudade sua Dia doblado Vento gelado Noite sem luva Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento Essa canção aqui é bem apaixonada Olha como é que ela tá bonita Ei, mulher bonita Boa noite Gente, olha minha companheira aqui Ela quer que eu agradeço todas as alunas dela Que faz jump com ela Você acredita que ela quer que eu agradeço? Vamos agradecer junto aqui então Olha, pra quem quiser contratar uma personal Como é que é o nome? Snard Snard Fitness, é isso? Olha Vamos agradecer Vamos agradecer as alunas dela aqui Queria agradecer a Dani Brito A Dani Morgado A Priscila Borges Rosângela Ana Júlia A Leila Chaves Olha, todo esse pessoal vem aqui em casa fazer aula com ela A Leila Chaves Janaína Maciel Onde que a Janaína tá? Ela tá em Tupã Ela tá com o marido dela? Tá Lúcio, é isso? Olha, um abraço pra vocês Eles estão num churrasco lá em Tupã Curtindo a live do Fábio Henrique Um abraço pra Jana Um abraço pro Lúcio Tem mais gente aqui, olha A Marcia Oshiro Marcia Oshiro Gente, olha o seguinte Marcia Você vai ter que vir um dia aqui em casa Fazer aquele cupim recheado Que você mandou pra mim A semana passada Ela foi dar aula lá pra Marcia E ela falou Vou mandar um pedacinho de cupim recheado Marquim do céu Pensa num bicho bom Olha, o cupim lasqueado do André Casqueado, né? Que ele fala É bom André Olha, tá meio pare-pare Rapaz, que o dela é recheado Assim, pra você comer com um arrozinho Um feijãozinho, né? Mas o seu é sempre pra tomar uma, né? Né, André? Depois você vai tomar uma comigo aí, não? Chique Vamos agradecer mais aqui, olha A Márcia Rita A Carla Santini E a Juliana Marmol Tem mais gente aqui, gente Não coube aqui no papel A Viviane Teixeira A Fátima Daniel Fátima Daniel Já conhecia o esposo dela já há algum tempo Trabalhou comigo Um abraço pra vocês, viu? Vai ficar aqui comigo nessa música? Hã? Vamos, então Essa música é do José Augusto Fui eu Um pedacinho só Tá dando um pouquinho de Microfonia Mas vai acertar aqui Mas vai acertar aqui Vamos fazer ela, então? Ó, essa aqui, ó Pra quem quiser garantir a noite de hoje Eu compartilho a live agora, ó Pros homens de plantão Pra quem quiser garantir a noite de hoje Né, Marquinhos? Pra quem quiser garantir a noite de hoje Pega a live Compartilha Manda pros amigos E oferece essa música aqui Beleza? Então vamos fazer ela, então Essa aqui vai pra todos os apaixonados Queria mandar um abraço pro Igor O Igor Tá dando uma força aqui Igor, obrigado mesmo de coração, viu? Aô, essa aqui é de É mais um dia sem você Mais uma noite que eu te espero Se alguém no mundo quis você Fui eu Essa parte é boa, hein? Te dei os sonhos que sonhei Te imaginei pra vida inteira Se alguém fez tudo por você Fui eu Diz agora o que é que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil Te esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que é que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento Dói com o tempo E a solidão não quer parar de machucar Sentimento Sentimento Dói com o tempo Meu coração não quer ninguém no seu lugar Vale, Otávio Vale, Otávio Diz agora o que é que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil de esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que é que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer E sem mim não pode mais viver E sem mim não pode mais viver Sentimento Dói com o tempo E a solidão E a solidão não quer parar de machucar Sentimento Sentimento Dói com o tempo Meu coração não quer ninguém no seu lugar Não quer, não vai Obrigado Obrigado Quem gostou? Chique ou não? Participação da da minha preta Dá-lhe você, Alessandro É isso aí, Fabinho Agradecendo aqui O pessoal que está colaborando com a nossa live Centerótica Pirajuí Hits Fotografia LP Store Pé de Laranja Cacau Show Catavento Serralheria Coffee Land Ortobom Chaveiro Pirajuí Pirajuimóveis Stargals Depósito de Bebidas e Gás Brancalhão Vicari Autopeças Loja Linda Mulher Garagem Estética Automotiva Sorveteria Beijo Gelado Variedade 7 de Setembro Farma Júlia Casa de Carne Cidade Jardim Do Borborema Eu e Ela Confecções A Loja das Meninas e dos Meninos RH Fitness Esporte Neto Centro Automotivo Varejão Santo Antônio Salão do Doninho GN Acessórios e Variedades Rádio Jornal FM Floricultura Rosa de São Bar do Humberto Doca Pereireiro Drone Filmes Igor e Oro Marquinhos O Marquinhos O Danilo O Otávio O pessoal que está com a gente aqui O pessoal que está nos bastidores Ajudando a gente Nessa super live Do Fábio Henrique O Fábio Henrique E eu tenho uma participação especial agora aqui É um vídeo da Ana Clara e da Bia Shhh Ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Por menos Ela é toda, toda, toda minha Tio Fábio Você não está mostrando a perfeitinha pra mim? Por favor E aí Tio Fábio, tudo bem? Estou acompanhando a sua live aqui de Louveira E gostaria muito de fazer um pedido pra você Gostaria que você cantasse a música perfeitinha do Enzo Rabelo Quero ver, hein? Um beijo A Bia Queria agradecer a Bia Agradecer a Ana Clara Lógico que eu vou tocar Eu queria mandar um abraço pra todos de Louveira Bia, obrigado pelo vídeo, viu? Queria mandar um abraço pra minha irmã Pros meus sobrinhos lá de Louveira Vani, um abraço pra você Logo, logo eu vou aí te ver, viu? Um abraço pra você Queria mandar um abraço pra todos meus irmãos também de Bauru Queria mandar um abraço pro meu sogro Pro Sidão Um abraço pra minha sobrinha Yasmin Pro Tom Um abraço pra todo mundo Fabinho Você pensou que a... Tem mais ainda? Tem mais Olha só essa... Fabinho 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 Tá sem áudio aí? Não, legal Fabinho Eu queria dar um abraço Tem como trazer ele aqui pra me dar um abraço nele? Obrigado meu filho Eu amo também você Eu amo demais Isso aqui é minha razão de viver Você acredita que eu nunca imaginava em ter mais filho? Aí eu fui... Olha só como é que Deus trabalha Deus falou assim pra mim ó Deus vai te dar um filho homem E vai ser uma benção na sua vida E não é que apareceu mesmo rapaz Ô meu amor Dá um abraço aqui no papai Que coisa Obrigado, viu filho Quer falar alguma coisa? Não? Hein, papai te amo, não? Eu também, viu? Beijo Papai te amo Esse aqui é o Fabinho Batera Você vê esse rapaz tocando bateria e você não acredita Ele é fera na bateria, hein? Né, filho? Vamos atender o pedido deles? Ó, agradecer E dar os parabéns, né? Que segunda-feira é dia das crianças Pra todas as crianças, né, ô Alessandro? Com certeza Rapaz, eu preciso comprar um presente Pra esse rapaz aí que eu... Essa live aí tirou todo o meu tempo Precisa comprar Dá tempo ainda Ó, parabéns pra todas as crianças Um feliz dia das crianças Que vai ser agora segunda-feira Eu também sou criança Você é criança também, ô Danilo? Também, eu também sou criança Um beijo pra todos vocês Vamos atender o pedido Vamos fazer um pouquinho diferente daí? Então vamos Aô! 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 Ela tem um brilho, que brilhar, mas que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha O melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha O melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Ela é uma princesa E não usa coroa Ela usa boné Não precisa de salto Ela para o baile Só de tênis no pé Ela tem um brilho, que brilhar, mas que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha O melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha O melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Dá vontade de guardar numa caixinha Obrigado Obrigado Eu queria agradecer o pessoal que está aqui comigo Eu queria agradecer o Carlinhos Que é o meu produtor musical Ele que produziu o DVD do Fabio Henrique O show Tributo E a gente está produzindo uma música E logo logo vai sair né Carlinhos Agradecer o Paulo Guedes Que está na sonfona Obrigado mesmo de coração A Wesley Rapaz você acredita que ele veio lá do Rio de Janeiro Só para tocar com o Fabio Henrique E vai ter que voltar daqui a pouco né Wesley Não? Não vai voltar mais? O Lucas Lucas obrigado viu cara Obrigado O Lucas ergueu o tupete dele lá Está quase passando lá o detalhe ali Né Lucas? Obrigadão viu Tem mais participação aí ou? Tem sim Tem sim Tem uma participação aqui da dupla Rudy e Robson Rudy e Robson Vamos ver? Vamos ver Alô meu povo Quem fala com vocês é o cantor Rudy E eu também estou aqui assistindo a essa live maravilhosa Do meu amigo Fabio Henrique E eu quero fazer um pedido hein Toca casal modão para nós Sucesso Ô Rudy eu queria dizer que é uma honra ter você participando da minha live viu Quem lembra da dupla Rudy e Robson Rudy um abraço para você Obrigado mesmo de coração viu E tem mais alguma coisa aí Vamos fazer a próxima Essa aqui Essa aqui é para minha mulher também Porque olha Vai gostar de festa assim Né Vamos fazer então Vamos atender o Rudy Queria mandar um abraço para o João Para o João Vitor João Obrigado viu cara O João Vitor também deu uma força aqui Um abraço para você Se for pra namorar e não ter paz será de vaga Eu nem quero Eu nem quero Se for pra sair junto onde não toca cê tá nele Eu nem quero Eu nem quero Por isso que a gente combinou É pouca frescura e muito amor Nós dois não é casal modinha Nós é casal modão Que vai junto pro boteco tomar uma Ouvindo voz e violão Nós dois não é casal modinha Nós é casal modão Nada é contra o distúrbio da balada Mas esse é o nosso batidão Chique demais Se for pra namorar e não ter paz será de vaga Eu nem quero Eu nem quero Se for pra sair junto onde não toca cê tá nele Eu nem quero Eu nem quero Por isso que a gente combinou É pouca frescura e muito amor Vamos cantar comigo vai Nós dois não é casal modinha Mas é casal modão E vai junto pro boteco tomar uma Ouvindo voz e violão Nós dois não é casal modinha Nós dois não é casal modinha Mas é casal modão Nada contra o distúrbio da balada Ouvindo voz e violão Chique Ô Fabinho Eu queria voltar a apresentação da sua banda aí Apresentar os meninos Pra eles fazerem um pedacinho com cada instrumento aí Pode ser? Pode ser, ué Então vamos conhecer aí No violão e na guitarra Carlos Campos Carlinho Chique, Carlinho Na sanfona Paulo Guedes A bateria Lucas No baixo Wesley Iluminação Danilo e Marcos Técnico de som Otávio Apresentação foi minha Alessandro Neves E no vocal O grande Fábio Henrique Eu queria mandar um abraço pra todos vocês E agradecer a vocês que acompanham até agora Obrigado mesmo de coração Desculpa aí o atraso É que teve um probleminha técnico aqui Mas a gente já resolveu E... Obrigado mesmo Só tenho que agradecer a vocês Viu? E um beijo no coração de todo mundo aí De todo grupo do WhatsApp O YouTube E no Facebook Pedir que me siga no Instagram Fabio Henrique Show Obrigado Vamos fazer a última Queria que todos vocês cantassem comigo Obrigado mesmo de coração Até uma próxima Se Deus quiser Mamãe não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito Alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ver jornais Mente sozinha eu sou Oi Não quero ir de encontro ao azar Papai não quero provar nada Eu já servi a pátria amada Todo mundo cobra minha luz Oh coitado foi tão cedo Deus me livra eu tenho medo Vou ver te pendurado numa cruz Vamos cantar comigo vai Eu não sou besta pra tirar onda De herói sou vazia Eu sou cowboy É um boy fora da lei Jorando o guite só existe No jimbi E quem quiser que eu fique aqui Pra entrar pra história com vocês Papai não quero provar nada Eu já servi a pátria amada Todo mundo cobra minha luz Todo mundo cobra minha luz Minha luz Oh coitado foi tão cedo Deus me livra eu tenho medo Vou ver te pendurado numa cruz O quê? Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacina Eu sou cowboy Cowboy fora da lei Jorando o guite só existe no jimbi E quem quiser que eu fique aqui Pra entrar pra história com vocês Vamos cantar comigo vai Eu não sou besta pra tirar onda de herói Eu sou vacina Eu sou cowboy Cowboy fora da lei Jorando o guite só existe no jimbi E quem quiser que eu fique aqui Pra entrar pra história com vocês Obrigado gente Obrigado de coração A todos que acompanharam até agora Um beijo no coração de todos vocês Eu estou te ouvindo Eu estou sentindo Eu souusion Um beijo no coração Se체 Nosso Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal